É um especial muito bom, muito bom de andar, como sempre tem uma parte de serra aqui em Itabaté que é bem gostosa de andar, perigosa, mas gostosa. Mas aconteceu um fato inédito nessa prova que o Zé Hélio, que era o primeiro carro, capotou e parcialmente interditou a prova, mas na verdade tinha realmente uma saída que ninguém viu só depois o meu pai, o Marcos, conseguiu achar por dentro do eucalipto a saída que já dava na estrada certa. E aí todo mundo foi uma correria, todo mundo seguindo ele para conseguir sair e voltar para a prova o mais rápido possível. A gente teve sorte, porque logo que meu pai entrou, a gente foi o segundo carro a entrar e a gente conseguiu passar quem estava na nossa frente e a gente conseguiu manter um ritmo bom até o final. Vamos ver agora para a segunda volta, vamos largar em primeiro e vamos tentar ganhar essa prova aí. Valeu!